Chegou o dia de decidir o torneio interclubes mais importante do planeta Terra. É dia de final de UEFA Champions League. Vem jocasso por aí, Caio. Dois elencos fortes, duas campanhas ótimas até aqui. Só pode ser um jogo sensacional. Tô animado, Tiagão. Ganhe quem ganhar, o título vai estar em ótimas mãos. Jogo bom hoje, hein? Arsenal contra Everton. Caio Ribeiro suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Tiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Final da UEFA Champions League rolando por aqui. Vamos falar de história, Caio Ribeiro. Quem foi o primeiro brasileiro a meter gol na principal final europeia? Conta pra gente. Na era da Copa dos Campeões, foi o José Otafini, o Mazola, jogando pelo Milan em 1963 na final contra o Benfica. Como Champions League, foi o Lúcio, o zagueiro, em 2002, jogando pelo Bayern Leverkusen contra o Real Madrid. A proposta do time é abusar do toco e mevoi, do tic-tac ou de como você quiser chamar, Caio. Valorização total da posse de bola, Tiagão. Quando funciona bem, fica muito difícil pro adversário jogar. Com vocês, a escalação do Everton. E eles também entram em campo no 4-5-1 ofensivo. Esquema da moda, hein, Caio? Tem bastante gente jogando assim, Tiagão. Com um atacante só de ofício. Se os meias se aproximarem, não vejo problema, não. Bola rolando no primeiro tempo da grande final da Champions League. Vamos ver quem entra mais focado nessa decisão. Ramsey. Aubameyang. Brigou pela bola. Walcott. Coleman. Kueye. Os Gunners têm lateral. Sócrates. Xhaka. Mesut Ozil. Ramsey. Aubameyang. E ele tira o perigo dali. É lateral pro Arsenal. Sócrates. Xhaka. Mictarian. Ramsey. Tentou o passe e entregou de graça pra defesa. Olhando a história do Arsenal, Caio, um momento de grande prestígio foi a década de 30. Ainda não tinha nenhuma competição europeia grande, mas se tivesse, o Arsenal seria facilmente favorito daquela época. E de lá pra cá, o time teve altos e baixos, mas sempre continuou forte. Sempre com um elenco milionário. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Que tabelinha pra confundir a marcação. Aaron Ramsey. Deu no colo do goleirão. Aí ele se livrou da bola, né? Aubameyang. Xhaka. O Arsenal vai chegando pela lateral. Tem espaço. Passe precipitado por ali. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Walcott. Bola enfiada com consciência. Aí fica fácil pro goleiro. Virada de jogo. Aubameyang. Yajielka. Segura o som. Olha que linda a bola enfiada. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Milagre do goleiro. Que linda defesa. A bola saiu. Escanteio a favor do Everton. Segura o som. Segura o som. E tá lá. Tá lá. Gol. 1 a 0 na final da UEFA Champions League. Sair na frente numa decisão é importantíssimo, Thiagão. Quero ver como o jogo vai ficar agora. E olha o replay do gol aí na cara da sociedade. E o time trabalha muito esse escanteio da esquerda. E hoje valeu a pena. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Finalmente aconteceu alguma coisa dentro de campo, Caio. Thiagão, tomara que o gol mude as coisas por aqui. Tava faltando o futebol. O assistente está dando o lateral para o Everton. Schneiderlin. Yagielka. Cueye. Segura o som. Richarlison. Ah não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Faltou capricho no passe. Nacho Montreal. Mectarian. Xhaka. Ramsey. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Schneiderlin. Segura o som. Passe bem interceptado. O juizão a pita e só tivemos um gol até aqui. Não foi um primeiro tempo que vai entrar para a história do FIFA, Caio. E o placar baixo mostrou bem o que a gente viu em campo, né Thiago? A gente só pode esperar um pouco mais de ousadia depois do intervalo. Está valendo. Está valendo. Vamos para o segundo tempo da grande final da UEFA Champions League. A marcação chega forte em cima. Schneiderlin. O time toca a bola. Não se precipita. Sigurdsson. Vai, vem o goleiro para encaixar. Resulta. Ozil. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal. Opa! Chegou forte. Falta no mínimo para amarelo. Amarelou para ele. Está pendurado no jogo. Foi um carrinho desprovido de noção. Fora de tempo. Falta. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta a clara. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Mustafé. Pelo jeito, a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. Ramsey. Vamos ficar de olho nesse ataque. Hector Bellerin. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Mesutazil. Quem é que pega o rebote? Cruzamento para o Aubameyang. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Walcott. Tosun. E não há dúvida que foi falta. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. Bola. Bola azia. Pressão forte em cima dele. A bola carimbou o zagueiro. E a bola bate por último no jogador de defesa. Escanteio. O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem. Vem a cobrança do Benz. Ótima posição para cruzar. Kim. Gueye. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. E a jogada de ataque acabou dando errado. Gueye. Coleman. Walcott. Tem companheiro pedindo a bola. Buscou os companheiros na área. Antecipou o cruzamento, mas está pressionado ainda. Nacho Monreal. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Ramsey. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Maitland Niles. Mictarian. Bolasier. Gueye. tenta arrumar espaço na lateral. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Arbitragem está dando escanteio para o Everton. parece que o Arsenal vai mexer agora. E o goleiro afasta o perigo. Tira o escanteio de soco. Passe precipitado por ali. Está sem marcação e ele vai avançando. O Arsenal recupera a bola e a torcida tenta empurrar. Tem que fazer o gol de empate que o tempo está acabando. Cruzamento buscando o Aubameyang. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Daqui a três minutos o juiz vai apitar. Colman. Kim. Gueye. Aubameyang. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Maitland Niles. Mustafi. Apita o árbitro e acabou. A UEFA Champions League tem um novo campeão. Impressionante a dedicação desse time. O planejamento perfeito para chegar com fôlego até esse final de uma temporada cheia de pressão para eles, Caio. E está aí o resultado, Tiagão. Eles são o exemplo do que o futebol deve ser hoje em dia. Vencer a Champions não é sorte. É um trabalho que começa muitos anos antes. Com paciência e principalmente perseverança nos momentos mais difíceis. Parabéns a esse grande elenco. E agora chegou a hora de receber a taça da Champions League. Taça que é carinhosamente conhecida como Orelhuda. Os jogadores vão chegando ali no pódio. Titulares e reservas buscando um espacinho. Vamos ver cadê a Orelhuda. Está posicionada ali. Olha a Orelhuda aí. Prontinha para ganhar todo o carinho dos campeões. Vamos lá, tudo pronto. É agora. Está aí para erguer a taça da UEFA Champions League. E é legal ressaltar, Tiagão, que é uma conquista de elenco. Não se vence um torneio assim só com 11 jogadores. Por isso, mesmo quem não jogou muito, também tem todo o direito de erguer a taça. E é claro que os jogadores não iriam esquecer de comemorar junto com a torcida. A força que esses torcedores aí deram ao time desde o primeiro jogo foi muito importante, Caio. No fundo, Tiagão, tudo que o jogador de futebol faz é pelo torcedor. É o torcedor que movimenta a Champions. É por causa do torcedor que nós estamos aqui no FIFA. Eles merecem esse carinho. E aí os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo para caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Tiagão. Todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel. Todo mundo garantindo aquele sorriso da foto.